Agora eu fiquei doce Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha sejura Você nem olhava, fazia de tudo pra me ver Pra me perseguir, mas nem olhava Aí veio a herança do meu pé e resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô naibico, tô bonito Tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem né, e agora você quer né Só que agora vou escolher, tá chorando mulher E agora você vem né, e agora você quer Só que agora vou escolher, tá chorando mulher Quando eu passava por você, na minha sejura Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber, mas nem olhava Aí veio a herança do meu pé e resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô naibico, tô bonito Tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem né, e agora você quer né Só que agora vou escolher, tá chorando mulher E agora você vem, e agora você quer Só que agora vou escolher, tá chorando mulher Quero ouvir todo mundo, vai Agora eu fiquei doce E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei do, 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 doce, doce